O trânsito é um dos maiores problemas urbanos da atualidade. O aumento da frota de carros, caminhões e de motos é um dos principais fatores dos engarrafamentos. A quantidade de acidentes, a poluição do ar e a poluição sonora são prejudiciais para a economia da cidade e para a saúde da comunidade. Melhorar o transporte público e praticar outras formas de locomoção que respeitem o meio ambiente são alternativas conscientes e mais sustentáveis. Escolha seu meio de transporte alternativo e respeite o meio ambiente!